Fala aí pessoal aqui quem fala é o Wolf Forever e hoje eu estou gravando um vídeo aí pra vocês de volta e com os amigos meus na cala aí ó Dá um oi, vou aumentar o volume aí de vocês aí no Discord que tá meio baixo O deck extremo tá aumentado até os... E galera hoje eu vou fazer meio que unboxing no jogo aqui, vou abrir uma caixa muito cara pra caralho e é isso Tô usando pô, tô usando Hã? Sim Ô pessoal, 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 pessoal Eu vou pausar aí o vídeo e eu vou comer agora, daí já vou, quando eu voltar eu vou abrir a caixa Agora eu vou fazer uma marea para aguardar o momento e vocês ficarem ansiosos aí Vou pausar aqui, até daqui à pouco, galera Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê� Ópera é ruim Ópera é muito ruim Ah não, mano Ah não, eu fechei o... Tá bom Já vou abaixar Aí deslagou Eu gosto mais desse daqui O do T-FIT 49 O bombadão Esse é o caminhoneiro Eu ia dar o nome dele de caminhoneiro Tá, beleza Vamos servidor Vamos servidor público Servidor público, por favor O que? VIP? No VIP? Beleza, no VIP é melhor ainda Copiar Beleza, galera Vamos abrir a caixa Senhora, mano Deseje-me sorte Wish me luck, please, guys Good luck, bro Good luck Good luck Vai vir minigunner Warcraft Eu espero minigunner Warcraft, mano Eu espero o golden scout Minigunner Golden scout meu ovo É muito ruim Pra mim Estou aqui Estou aqui Estão me Estão vendo a tela? Estão vendo Estão vendo a tela? Fala pros caras aqui Vou não É Existe Estão vendo Estou entrando no jogo Estou entrando Estou entrando Beleza, tão vendo a minha tela, tão vendo a minha tela, tão vendo a minha tela? Vou dançar aqui Não Cinco skins restantes Uma caixa para jogadores mais precis... Ai meu deus Um Dois Três e... Vai Abre Falam pra mim, abre, abre Abre, abre Nossa senhora, eu vi Vem uma coisa muito boa Ah não mano, ah não Chefe criminoso Nossa senhora Chefe criminoso mano Nossa, chefe criminoso é muito bom Cadê? É bom, vem, vem, vem É muito bom É muito bom Ele é o que? Ele é o que? Golden Croc, Golden Croc ae mano Ah Já consegue sim mano Nossa senhora mano Já consegue sim mano Nossa senhora mano Cara Eu parei de compartilhar a tela, falou galera Vamo com Deus e... Obrigado por me dizer... Obrigado por me desejar a sorte ai mano Vou parar de gravar, vou parar de gravar, calma ai Meu Deus Meu Deus que leve meu PC Vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer Vamo morrer Eu vou morrer Porque ta lagando demais Meu Deus do céu Véio lagou demais agora Eu... Vamo morrer E aí